Música Mas é isso! Hoje é o dia mundial da fotografia E eu vim aqui pro Parque Alto que tá cheio de gente jogando Pokémon Pra ver se eles param de jogar o Pokémon e tiram as fotos minha Que meu sonho é ter várias fotos Eu quero tentar arrumar alguém aqui E você vem comigo pra tentar me ajudar, vem! Vem cá, vem Robinho, vem! Como é que você chama? Marcos Marcos, a gente hoje tá falando de fotografia Você tira fotos profissionalmente? Sim, tiro fotos Parando um pouquinho de jogar aqui no celular Eu tô procurando alguém pra tirar umas fotos minha, tem moral não? Claro, vamos lá! Mas vai cobrar ou não? Não, de graça pra você De graça? O pessoal, muito celular, muita câmera digital Mas ainda se procura muita foto profissional Ah, com certeza né? Porque assim, as pessoas continuam tirando muito foto celular Mas não dá pra substituir muitas vezes assim Um fotógrafo que estudou muito pra conseguir fazer assim Um casamento, uma festa de aniversário e registrar aquele momento da melhor forma possível Já fez algum trabalho de nu? Não! Hoje em dia todo mundo tem celular, tira selfie Mas você acha que as pessoas ainda usam foto profissional? Contratam fotógrafo? Ou isso? Não! É tudo celular? Tudo celular! Você tem cara que faz biquinho no espelho do celular pra tirar foto? Faz não! A toa! A toa! A toa! A toa! Posso te dar um abraço? Pode, lógico! Adorei, achei bonicinho! Ah, valeu! Sou lindo! Tá ocupado? Tá com alguém? Tá sozinho? Tô com o meu boy Você tira muita foto no espelho? No espelho pouco, faço mais selfie Aquelas assim que faz no biquinho e tal? Faço, faço Você tem o pau de cena? Tenho Usa? Uso! Adoro! Você vem? Gosto! Gosto! Tá comendo o que aí? Colagem? Hum, delícia! Muito obrigado! Você tira muita foto no celular? Não! Tem hábito de fazer aqueles biquinhos? Sim! Assim? Você tira? Tiro! Tá logando bem! Vamos tirar uma, nós duas, pra ir no Facebook? Tem aqui pessoal que tira aquela fotinho no espelho, assim? Não! Não! Não é coisa de menina, né? É! Não sei, né? E a gente pode tirar uma foto junto, nós dois? Pode? Ai, obrigada! Ó! E aí, Cleide, o que você acha das fotos? Realmente fiquei mais linda do que eu já sou, vocês tem que ver! Olha essa aqui! Passa pro lado! Ficou bom! Essa do batom ficou ótima, Marcos! Adorei, adorei! Até que você é um bom fotógrafo! Sei, muito fotogênica você também! Ah, eu sei! Sou linda! Ai, gente! Cheguei aqui no estúdio do Alterozinha Alerta, um lugar que eu adoro! E vou tirar aqui umas fotos pra guardar no meu registro, no meu Facebook, pra mostrar pros meus meninos, e vou no meu móvel da sala! Vamos lá! Um, dois, um... E é aqui no estúdio do Alterozinha Alerta que eu vou convidar você pra ir na choperia Botecário, gente! Vamos lá! Tem rodízio de petisco, rodízio de caldo, tem chope gelado! Todo sábado à tarde tem samba na praça! Uma roda de samba maravilhosa a partir das duas da tarde! E, é claro, a noite, música ao vivo também com muito petisco, muita poção! Vamos? Vamos, Valmi! Um beijo, gente! Sai mais foto! Adoro foto! Tchau, tchau! Obrigado.